Ontem, o Mob Cine de Paracatu recebeu uma visita aterrorizante. Confira agora como foi o último dia da famosa saga. Considerado um dos palhaços mais assustadores do cinema, está de volta a arte, o palhaço assassino da saga Terrifier. Há relatos de pessoas até passando mal e desmaiando durante o filme. Olha, e eu tenho que te falar, é pesado. Tem que gostar de terror. O Mob Cine de Paracatu, trazendo esse clássico dos cinemas, resolveu, digamos assim, dar uma incrementada e preparou uma surpresinha para quem veio assistir. O protagonista terrorizante é interpretado por David Howard e a saga faz sucesso em curtas metragens desde 2008. E imaginem assistir ao filme e se deparar com o próprio arte. A ideia inovadora para Paracatu é da artista Camila Lavareda, que atingindo o objetivo, assustou todo mundo, mas também trouxe muita diversão. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver agora quem está por trás do Arte Esse palhaço assassino que está dando medo em todo mundo Então, quem que é o Arte? Tudo bom, Gold? O Arte é a Camila Lavareda, moradora de Paracatu há três anos Eu vim pra cá, pra Paracatu, tem três anos, né? Antes mesmo da pandemia E gostei da cidade, não tem como, mas eu fiquei, né? Dizem que quem bebe água de Paracatu não vai embora E como que foi essa ideia? Cara, lá em Brasília, eu já morei em Brasília, Goiânia, já visitei várias cidades grandes E lá em Brasília a gente tem muita cosplay, principalmente no parque da cidade E sempre tem essa inovação A primeira vez que eu fiz foi quando estreou Harry Potter e a Pedra Filosofal E foi crescendo nos cinemas de Brasília E como eu tô aqui e adoro esse tipo de coisa, eu resolvi inovar trazendo pra cá, pro Paracatu E vai assustar todo mundo, né? Com certeza, eles estão dentro do cinema e nem sonham o que tá acontecendo Vamos ver o que vai dar isso, eu já tô morrendo de medo Flávio, com essa nova experiência, assistir um filme de terror e ver o próprio protagonista aqui no cinema Como é que foi a sensação? Odiei Você tem muito medo? Não, eu sou acostumada a assistir filme, mas agora... Você gosta de terror? Gosto Assista também a One Dance with Somebody, Gato de Botas 2, Esquema de Risco e Avatar Deixa eu parabenizar a Ludmilla, uma matéria muito interessante Pegou a arte, pegou a cultura, pegou o cinema, pegou a Karina Que parabéns, é um, assim, a criatividade pra levar um conteúdo de cultura, de filme, de cinema pra você que tem em casa Uma matéria interessante que merece os parabéns, viu? Bacana, legal mesmo!